Boa tarde pessoal, aqui é o Júnior do Pobre no Japão, então vim trazer mais um vídeo para vocês aqui galera sobre hortaliças, quem gosta de plantar, fazer mudas, aqui tem variedades variedades de mudas, tipo pepino, berinjela, pimentões, então um monte de coisa, eu vou mostrar um pouco do vídeo aqui, eu vou mostrar para você como é que funciona o negócio de horta aqui no Japão, e deixa aquele like compartilha o nosso canal lá, se inscreve no nosso canal lá, beleza, então pessoal aqui a horta no Japão funciona assim, aqui ó, prezinhos de tomate, um dólar, tem vários preços né, isso aqui já é tipo muda enxertada né, aqui os tomatinhos cereja, vocês podem ver, tem variedade de tomates, esse já é tipo mais um cupidinho, tomatinho amarelo, que já é outro tipo de tomate cereja, tomate aqui tem variedade de tomate, tem vários tipos aqui os pimentões, abóbora, muda de abóbora, muda de milhos, amendoim, aqui são as flores, que mais mudas pessoal, muda de batata doce, berinjela, que já come essas frutas né, melão, aqui é o melão japonês, aqui já é o pepino, muda de pepino, um dólar, melancia, pepino, melancia, 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 melancia amarela, já as berinjela pessoal, berinjela também tem vários, vários tipos, tem variedade de berinjela, só que não sei o que está escrito aqui não pessoal, eu não entendo não, eu só entendo a figura aqui ó, eu vou mais pela figura, eu olhei a figura, eu achei que é gostoso, é esse daí que eu levo, inclusive vou ter que levar uma berinjela, e bem, do outro lado aqui fica os blocos, o negócio que você faz os pisos né, lá do outro lado, lá na frente fica os esterco, esterco de galinha, esterco de gado, terra, esse negócio da adubo né, fertilizante, então pessoal, é assim que funciona a horta aqui no Japão, você compra as mudas, por lá dentro, lá dentro da loja vende aqueles potinhos, aquele saquinho com um monte de sementes, se vocês quiserem semear também né, aqui ó, esqueci o nome desse daqui em português, como é que chama esse negócio mesmo? é o quiabo, aí ó, para quem gosta de quiabo, tem vários tipos de quiabo, esse tipo, esse tipo aqui, esse outro, é assim que funciona a horta aqui no Japão, então pessoal, deixa aquele like lá, se inscreve no nosso canal e compartilhe lá, se vocês querem ver, curiosidade do Japão, supermercado, essas coisas né, os preços do dia a dia, como é que funciona aqui, beleza? até o próximo vídeo